6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje Acidente com ônibus de turismo na região de Carlos Chagas Deixa seis pessoas feridas e o motorista contou à polícia Que tirou o coletivo de bater de frente contra outro veículo Idosa atropelada ao atravessar na faixa de pedestre por um condutor inabilitado Caso aconteceu no Vale do Aço e você vai ver que o motoqueiro que a atropelou Já foi autuado outras vezes antes de causar essa morte no trânsito No Vale do Jequitionha, Polícia Militar em Minas Novas desarticula grupo criminoso Que cometeu o crime de contrabando e também o crime de tráfico de drogas Desde maio deste ano, o Ministério Público acompanha as operações Para dar um fim na violência na região Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste Facebook.com.br MG Record MG Record